Vem por aqui o ataque é bom, partiu por ali, opa, o goleirão levou a encaixada de bola Nossa, eu acordei com uma dor nas costas, deixa eu estralar a minha coluna Ai, ai, sarou De partida Hoje eu vou curtir a vida Não vou parar porra nenhuma Quer saber mais? Acho Pra bater, pra sentar a roupa Ai, o que que eu ajudo empurrar atrás aí? Agora, irmão Ele, caramba Oxi, nega, rapaz Oxi, rapaz Caramba Caramba O seu cachorro Levou, levou 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 Vamos fazer um trato Se você rir neste vídeo, vai dar like e se inscrever Se você concordar, respira Fechou? Bora Senhor, compra uma coisinha pra me beber, que eu tô com muita sede Não é muito caro não, senhora? Não, é baratinho É, pois pode botar aí dentro do carrinho, tá bom? Tá bom Onde, ó? Me carregar Porra, eu vou botar você numa furada Ah, você não pega Não toma Ah, meu carregado Ei, meu parceiro, tá correndo por quê? Oxi, você também tá correndo Ah, achei que você era a polícia E eu achei que você era anóia Mas eu sou anóia E eu sou a polícia Peraí, tá errado isso aí Eu sou a polícia E eu sou anóia Eu tenho que correr atrás de você Ah, é mesmo? Crexi Que bonita perrita Você pode tocar? Tá bom, tá bom, já deu um golo Quem que tá cagando se não tem água? Qual a maior palavra brasileira? Minha palavra Só porque eu corto o cabelo, tá se achando Onde tá o sujeito? Aqui, ó Aqui dói? Não Aqui dói? Também não E aqui dói? Não E aqui? Credo, eu fiquei, foi muito lindo O sangue de Jesus se esquece Tá estourado, eu corro em cor Quem acordou, eu corro Ah, agora sim, acabou o frio Acabou o frio, acabou o frio Tá quentinho, tá quentinho Quentinho Ficou gringo É, gringo Bonito No estilo No estilo Então se o pessoal não quer passar frio o lugar certo é onde? Do pesadão Vem pra cá Vem pra cá Hum, cabe ter libo Lobo, mirem, poing, poing, poing Ah 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 Foi lindo Conta uma piada aí neném O cara foi lá em cima, não entendeu, daqui a pouquinho, ele saiu correndo, correndo assim. A noite é seu, eu te perdi de vista, anoiteceu, eu comi as suas amigas. Eu não sei o que acontece, mas esses últimos dias eu ando com a autoestima muito baixa. Bom dia. Bom sou eu, o dia é só um detalhe. Aí eu volto no assunto. Eu tô brincando. Aí eu dormi com a cama separada, que eu não dormi junto não, hein. Vem, vamo. Ai, ai, ai. Sou algo chato, viu. Vem, vamo. Amor. Que abração. Vem, vamo. 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 Que tal o balão, tio? Por delícia, eu gosto assim, ó. Quem gosta de osso é cachorro. Vem em mim, meu balão e fraco. Me leva para as alturas. Doçou-se, eu te amo. Opa. Olha, eu tô pensando aqui. A única coisa que eu queria nessa vida mesmo, cara, era ter... Era ter nascido feio, né? Porque ser bonito assim dá trabalho, né, cara? Não, foda é isso aí, ó. Foda é isso aí, ó. Apretei o carro aqui. Botaram o Picasso atrás de mim. Daí não dá. Eu só que eu tenho que mesja, né? Mesja aqui. Ó, então, tem 30, 20, 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 Meu filho lindo tá aqui, eu comprei um sorvete, dei a ele um geladinho aqui, ó aí, Everton, tá aí, a cama, tá? Eu acordei, eu botei todinho. Cê é maluco, Everton, nem assim não. E nem me engasgo. Aba, burro da porra, não sabe nem falar, não sabe nem falar essa palavra, velho. Uma palavra tão fácil de falar, esse cara não sabe falar, bicho burro da caralho. Esse nome disso é estranho, 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 esses negócios que ele disse aí, eu lá falava essa merda. E aí 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 Ai, que linda, a galinha pintadinha. Pega no meu ovo. Não, 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 não. O que ele tem aqui? Deixa eu ver, pai. Olha, gente. Fala aí, vira aí, vira aí, vira aí, vira aí, vira aí, vira aí. Dormindo em serviço, Diego? Ah, desculpa aí, atrapalhei tua oração. Gente, boa noite, gente. Já faz tempo que eu não apareci o multiv... Mãe, tio, eu li naquele navio nadando. Óbvio que não, né, Yá? Pai, tio, eu ir lá. Faz o que você quiser, meu brother. Vai na festa, só não sai do planeta, tá? Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau Ei pai, melhor do mundo Tira o cabelo na testa, irmão Primeiramente, meu parceiro, que eu não sou seu irmão não, tá ligado? O chapa da bobina, LS, legato simpático E outra, tuto, você tá com ironia, meu parceiro Será que você não reparou que eu sou careca na caminhada, meu tuto? Oh, meu parceiro, tá buscando nas ideias, tá na beliscuência, meu parceiro Tá loucão de pão de queijo, meu parceiro Oh, por favor, fica se fazendo de manhã de violina aí, tio Quer só passar a vara de você que você começa a chorar? Se fecha, meu parceiro, se coloca no seu lugar, meu Putain, j'ai enlevé les chicanes sur la moto, les copains Écoutez-moi, c'est retour d'échappement La vache Ça, c'est sûr, c'est une amende à 135 euros Mas isso é um... Eu vou te mostrar que ele permite que tudo acontece na tua vida para que você pode ver se manifestar Mas isso é um... Eu vou te mostrar que ele permite que tudo acontece na tua vida para que você pode ver se manifestar